E se fosse possível habitar num local onde o sossego e o conforto vivem paredes meias com o fervoroso pulsar do dia-a-dia? Bem-vindos a Nubrijo. Este é esse o local. Propositadamente esquecida desses meios agitados, conserva todos os traços de uma aldeia onde o despertar é uma enorme satisfação de paz e tranquilidade. Nesta terra de horizontes alargados, plantada à nascente, como as leis da natureza aconselham, vemos as primeiras encostas da serra. Mas, ao cimo, num relance sobre o ombro, avistamos o magnífico Atlântico. Esta comunidade, século após século, aprendeu a partilhar os bons e os maus momentos. Mas aprendeu também a partilhar os excedentes e o local de oração. Isto é viver em comunidade. Isto é viver em harmonia. E o casario, disperso, bem delineado e bem cuidado, fruto do zelo e da qualidade dos vizinhos que aqui habitam, desde os alvores da nacionalidade. Em Nubrijo, a vida sabe conjugar o melhor da nossa tradição com os desafios da sociedade moderna. O pão à mesa é um presente dos deuses com o carinho da aldeia. As pessoas saudam-se, conhecem-se às gerações. A taberna e a ambissaria ainda são os locais prediletos de encontro. Mas as várias organizações da aldeia promovem uma série de iniciativas que fazem desta aldeia uma aldeia viva, voltada para o futuro. Quem diz que a vida nas aldeias está a desaparecer, ou que é monótona, é porque nunca cá veio. Como diria a pessoa, da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver do universo. Essa aldeia é Nubrijo. O prazer de viver em harmonia. O prazer de viver em harmonia.